A gente começa esta edição falando sobre oportunidade e inscrições para o concurso público nacional unificado começam amanhã e olha só, tem oportunidades para o Tocantins. A repórter Anny Ascioli está ao vivo com informações relacionadas a este concurso. Anny, boa noite para você. Uma boa noite para você, Elias. Boa noite a todos que assistem ao Notícias Tocantins. Pois é, uma boa notícia para esta quinta-feira. O concurso público nacional unificado, mais conhecido como o Enem dos Concursos, oferece 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. E como você já apontou, a boa notícia é que tem vagas sim para o Tocantins, inclusive com salários que chegam aí até 8.400 reais. As provas, elas serão aplicadas simultaneamente nas cidades selecionadas e para o candidato tocantinense, as cidades onde as provas serão aplicadas serão as cidades de Palmas, Araguaína e Gurupi. Então, é importante estar aí realmente atento, né, qual é a localidade mais próxima para que sejam evitadas aí despesas e possíveis transtornos com o deslocamento. Os candidatos, Elias, eles podem se inscrever a partir de amanhã, dia 19, através do aplicativo gov.br. As inscrições, elas estarão disponíveis até o dia 9 de fevereiro. Lembrando, é importante pontuar que a prova será aplicada no dia 5 de maio, em dois turnos. Então, o candidato, ele ainda tem um tempinho aí para conseguir se preparar para essa prova que está sendo tão comentada, né? A taxa de inscrição, ela é de 60 reais para nível médio e de 90 reais para nível superior. Também existe, Elias, a possibilidade de isenção para os beneficiários do Cade Único, Fieis, ProUni e também para os doadores de medula óssea. Então, é importante estar atento ao edital. Inclusive, a banca e a pasta responsável por esse concurso unificado recomenda que leiam, né, com muita atenção edital para que esses pormenores não sejam, não passem realmente desapercebidos e o candidato aí, o cidadão brasileiro, possa usufruir de todos esses benefícios e as oportunidades concedidas pelo governo federal através desse concurso unificado. Tem um diferencial, Elias, para esse concurso, que é a possibilidade dos aprovados em cargos que não são a primeira opção de permanecerem aí na lista de espera para o cargo desejado. Então, é uma boa oportunidade, importante estar atento realmente para não perder as inscrições, né, Elias? Fico com você. Exatamente, Anny. A oportunidade já começa amanhã, não é mesmo? Amanhã, então, os concurseiros têm que ficar atentos já para fazer a sua inscrição. Quanto antes, melhor, não é mesmo, Anny? E a data da prova você falou para a gente, eu gostaria que você repetisse novamente para ficar aqui marcado. Essas inscrições, elas abrem amanhã, já temos data da prova e também tem o cronograma completo, não é isso mesmo? Isso mesmo, Elias. As provas acontecerão no dia 5 de maio, perdão, né? Então, quase aí no segundo semestre desse ano. Então, candidato, tem esse iniciozinho aí de 2024 para se preparar. É isso mesmo, Anny. Tenha um tempo bom aí para estudar, se preparar, para dar tudo certo na hora da prova. Obrigada pelas suas informações e uma boa noite. Obrigada. Obrigada.